Oi, esse é o vídeo do dia e o vídeo do dia de hoje é pra falar da minha experiência que eu tive essa semana que foi indo no leilão. E eu só penso em leilão, penso naquele forró, mas não é, não foi um leilão de gado nem nada disso. É o seguinte, eu vi na internet que tinha uma loja de decoração, de itens de decoração de casa e móveis que faliam. Então eles tentaram fazer uma liquidação pra vender tudo que eles tinham e o que não foi vendido, que tanto podia ser itens novos quanto o mostruário da loja, eles decidiram fazer um leilão. E o leilão era com uma empresa profissional de leilão e eu vi na internet que ia acontecer durante a semana. Então eu me programei pra poder ir nesse leilão, eu tive que ir sozinha porque não deu pra conseguir ninguém pra ir comigo, então eu já tava um pouco apreensiva, porque eu nunca fui no leilão. Então eu fui lá meio que, tipo, só pra sentir como é que seria, se é de fato uma coisa que é seguro de comprar. Eu não tinha a menor ideia como é que ia funcionar, só sabia o endereço e que ia ter o leilão. Chegando lá, já tinha bastante gente, eu cheguei em cima da hora do leilão começar, eles geralmente deixam todas as peças, é tipo um galpão, tá? Que todas as peças que vão ser leiloadas ficam disponíveis pra inspeção, ou seja, você vai comprar do jeito que tá lá, se tiver um defeito, o que for, você tá ciente que tem algum tipo de defeito. E assim que eu cheguei lá, eu fui tentar me registrar caso eu quisesse fazer alguma oferta. Pra se registrar nesse leilão específico, eu não sei se isso acontece pra todos, mas eu tive que deixar um depósito, tipo um cheque calção, só que não foi com cheque, foi no cartão de crédito, de mil dólares. Eu fiquei um pouco receosa, mas como o cara me explicou que no final do leilão, se eu não comprasse nada, esse valor seria reembolsado automaticamente no meu cartão, ou seja, no final do dia eu ia ter o meu dinheiro de volta se eu não comprasse nada. Então eu topei, fiz lá o meu cadastro, botei meu cartão de crédito pros mil dólares e ganhei um cartão tipo esse aqui. Meu número era o 122, esse aqui não é o verdadeiro, eu escrevi esse aqui, porque no final você tem que devolver o seu cartão. E foi bem interessante, assim, já que eu cheguei em cima da hora, o cara já tava com o microfone, assim, pra começar, e ele fazia por lotes, e era bem interessante, aquele fala, fala bem rápido, que ainda mais, que ainda mais. Eu até fiz um vídeo com o meu celular, meio que escondido, eu não queria que ninguém visse que eu tava filmando, porque no começo eu só fazia dar risada, porque eu achava muito engraçado o cara lá falando, que ainda mais, 10, 20? Então, esse vídeo que eu vou colocar pra vocês agora. Eu sei que ficou meio tremido e também eu tava tentando esconder das pessoas que eu tava filmando, mas acho que dá pra ter uma ideia de como funcionava. Então, as pessoas, cada um tinha o seu cartão, tipo esse aqui, como eu já falei, e conforme ele ia falando o preço, os itens podiam começar em 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares ou 100 dólares, dependendo do que fosse, e você ia levantando a sua fichinha, sei lá como chama isso, você ia levantando o seu número, e aí ele ia tentando que alguém batesse o preço. A maioria dos itens do que eu vi, por serem assim, menores de decoração de casa, eles eram vendidos na média de 30, 40 dólares, tinha mais de 200 itens, mas tinha também coisa muito grande, que chegou a ser vendida por 600 dólares, mas que com certeza um original seria uns 2 mil dólares. Então, ainda assim, valia a pena, porque tava novo e era de, tipo, coisa de madeira maciça. Eu comprei alguns itens, eu comprei um tapete grandão, que eu pretendo colocar na sala de jantar, comprei dois quadros, eu vou... Ah, eu já sei. O que eu vou fazer é, eu vou dividir esse vídeo, né, chegou aqui, Eu vou dividir esse vídeo em dois, esse eu só vou falar, tipo, da dinâmica, e o outro vídeo eu mostro pra vocês tudo o que eu comprei. Alguns dos itens que eu comprei tem o preço original neles, e aí vocês vão saber, tipo, quanto foi a diferença do que eles estavam vendendo. Eu achei que valeu muito a pena, foi pra mim super interessante ter ido no leilão, nunca fui no leilão, como eu já falei, mas agora eu já me sinto mais segura de ir no qualquer outro leilão que tiver. Não tem muito mistério, é realmente você chegar lá e inspecionar a peça, se você tiver interesse, e dar a sua oferta. Se alguém bater você, você decide se quer ou não entrar na briga do preço. Eu já tinha na minha cabeça que eu não ia entrar na briga de preço com ninguém, até por ser inexperiente, e eu não tinha certeza se valeria a pena ou não o preço. Então eu dava a minha oferta, se fosse a última, ótimo, eu ficava com o item. Se não, eu não ia ficar brigando o preço com ninguém. Eu achei que valeu super a pena, eu vou ficar de olho se vai aparecer mais coisas de leilão, porque agora eu já sei que chega lá, você compra ou não, e tem o reembolso no final do evento. Então é isso aí, o próximo vídeo eu mostro tudo o que eu comprei. Tchau!